E aí mulherada, vem no ritmo, vem no ritmo, esse é o ritmo novo do MC de dor, tem que fechar, tem que fechar A Fiel fala ele é meu, a Mante fala ele é nosso, não sou de ninguém eu tô na pista pra negócio A Fiel fala ele é meu, a Mante fala ele é nosso, não sou de ninguém eu tô na pista, não sou de ninguém eu tô na pista pra negócio A Fiel que me desculpe, de Amante eu não sou sócio, se tu quer ficar comigo tem que ser só pra negócio E tem homem que se humilha, por qualquer mulher imunda, tá crente que tá bafando, namorando a vaga Oi dizem que eu sou galinha, isso é maior absurdo, é melhor ser de várias mulheres do que minha mulher ser de todo mundo A Fiel fala ele é meu, a Mante fala ele é nosso, não sou de ninguém Mas a Fiel fala ele é meu, a Mante fala ele é nosso, não sou de ninguém eu tô na pista pra negócio, não sou de ninguém Mas a Fiel fala ele é meu, a Mante fala ele é nosso, não sou de ninguém eu tô na pista pra negócio A Fiel fala ele é meu, a Fiel fala ele é nosso, não sou de ninguém eu tô na pista, não sou de ninguém eu tô na pista pra negócio A Fiel que me desculpe, de Amante eu não sou sócio, se tu quer ficar comigo tem que ser só pra negócio E tem homem que se humilha, por qualquer mulher imunda, tá crente que tá bafando, namorando a vaga Oi dizem que eu sou galinha, isso é maior absurdo, é melhor ser de várias mulheres do que minha mulher ser de todo mundo A Fiel fala ele é meu, a Mante fala ele é nosso, não sou de ninguém Mas a Fiel fala ele é meu, a Mante fala ele é nosso, não sou de ninguém eu tô na pista pra negócio, não sou de ninguém